Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como o meu dia hoje foi bastante corrido, bastante cansativo lá no salão, eu resolvi fazer aí para o jantar um lanche de forma. Além de ser rápido, fácil, ele fica bastante saboroso e quero muito compartilhar com vocês. Quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando seu like, compartilhando os vídeos do nosso canal. Meu muito obrigado a todos vocês e continue se inscrevendo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixa ele pretinho. Vou pedindo aí para você deixar o seu like, é muito importante. Então agora gente, começo cortando algumas rodelas de tomate para a gente começar a montar aqui o nosso lanche de forno. E esse lanche gente, fica pronto em 15 minutos. É para aqueles dias que a gente quer ficar em casa descansando, semana foi bastante corrida, trabalhada, é só fazer esse lanche de forno que dá uma ótima refeição. Então agora gente, eu vou forrar uma forma com molho de tomate. Vou colocar até bastante para o lanche não ficar muito seco. Então depois que eu forrei a forma com molho de tomate, eu começo colocando fatias de pão puma. Eu estou usando o pão integral. Faço maionese em todas as fatias do pão. Vou espalhando bem assim, olha, em todas as fatias. Eu gosto de colocar mostarda, porque eu acho que dá um sabor especial aqui nesse lanche, mas ele é opcional. Vou colocar uma camada de presunto. vou pôr uma camada de mussarela fatiada, pode ser a triturada também. Vou pôr umas rodelas de tomate. Vai acompanhando a montagem, gente. Esse lanche ele é muito prático de fazer, bem rapidinho, para aqueles dias cansativos que a gente tem. Muito fácil, gente. Coloco uma pitadinha de sal em cada rodela de tomate, muito pouquinho, porque a mussarela já tem, né? Vou colocar aqui também orégano. E agora aqui, gente, eu vou repetir o processo de novo do pão, da maionese. Então, agora eu vou repetir tudo de novo até terminar. Agora aqui eu vou colocar as rodelas de tomate e a mussarela, eu vou deixar por último. Vou salpicar o orégano e vou levar para o forno por 15 minutinhos. Então, gente, olha, o nosso lanchão de forma já ficou pronto aqui. Mas antes, vou pedindo aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixa ele pretinho e clica na palavrinha todas. E também, gente, compartilha bastante esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, Facebook. Manda para sua amiga, para o seu amigo, que com certeza eles vão gostar, tá? Fazendo assim, você vai colaborar com o crescimento do canal. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso lanche de forma. Depois de 15 minutos, gente, e olha como que ficou o nosso lanche. Vou cortar aqui para vocês verem como que ele fica. Bastante saboroso e, como eu sempre digo, surreal de bom. Mas muito cuidado, moderação aí no consumo, hein, gente? Então, vou ficando por aqui com mais esse vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e não perde o próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Termino esse vídeo desejando um feliz dia das mulheres para todas nós mulheres. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho